Música Lote número 36, Jack J3S 1.5, Jack Flex 1415 Empregão, eu tenho uma oferta do JCP Silva, 12.600 reais Eu tenho, por enquanto, rodinhas de liga, printada de preto, olha aí 12.800, 13.000, 13.000, 13.000, 13.000, eu tenho no J3, 13.2 também Isass, 13.200, eu tenho, por enquanto, olha o manual Zoom no manual, vem com o manual J3S 1.5, Jack Flex Turbo 1415 13.600, eu tenho de oferta, por enquanto, 13.600 13.600, eu tenho, por enquanto, e quem dá mais? É o lote número 36, Jack J3S 1.415 E oito, 14.000 14.000 reais é do Fabinho Souza de Mauá Do Liuma, quem me dá mais que 14.000 14.000 reais é oferta, por enquanto, 14.2 14.2 e 4, 14.4 e 6 Do Liuma, 14.600, eu tenho, por enquanto, 14.6 De oferta e oito, 15.000 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, tô pegando o lance condicional Do Liuma, tá chegando 15.000 reais, eu tenho, por enquanto, 15.2 15.2 é do José Carlos de São Berlondres 15.200, ainda condicional Do Liuma, 15.200, eu tenho de oferta, por enquanto, 15.2 E se não mais, I4 15.400, eu tenho 15.4 15.400, eu tenho, por enquanto, o condicional Do Liuma, 15.4 Eu tenho, por enquanto, não, não é condicional, não Autorizou eu vendo Do Liuma, 15.4 Eu vou vender, José Carlos 15.4 eu tenho do Isas E seis agora, eu vou vender Do Liuma, 15.600, eu tenho Isas E se não mais, eu vou vender Do Liuma, é do José Carlos De São Berlondres E oito agora Do Liuma, é da Isas de São Paulo 15.800, eu tenho, por enquanto, 15.800 E se não mais, eu vou vender Do Liuma, e 15.800 reais Sem ninguém mais Vendido Lote número 37 Uno Drive, 1.0 17.18 Tá na Passarelo, 4 porteira 21.500 reais, eu tenho, por enquanto, de Curitiba 21.500, é oferta, por enquanto, e quem dá mais 21.500, eu tenho É o lote número 37 Empregão, Uno Drive 1.0 17.18 E o assunto de São Paulo Tá mandando 22.500 22.500, é do Diácono 1 de Cubatão 22.500, eu tenho, por enquanto, 22.500 23.000 23.000 reais, é oferta Por enquanto, 23 23.000 reais, eu tenho 4 porteira Tá bonito Uno Drive, 1.0 17.18 Do Liuma 23.500, eu tenho 23.500, é oferta Por enquanto, do Liuma 24.000 Arsinei de Goiânia Do Liuma 24.000 reais, é oferta Por enquanto, 24 24.500, eu tenho Por enquanto, é de Cubatão Do Liuma 24.500, eu tenho De oferta Por enquanto, 24.500 24.500, eu tenho É o lote É o lote 37 25.000 25.000 reais, é de Goiânia E vou vender Do Liuma 25.000 reais, eu tenho Por enquanto, 25 A oferta E se não mais, eu vou vender Do Liuma Do Liuma E 500 25.500, eu vou vender Do Liuma Tata Brandão De Ribeirão Pires 26.000, eu tenho Do Liuma Diácono De Cubatão 26.000 reais, é oferta Por enquanto, 26 E se não mais, eu vou vender Do Liuma Do Liuma E 26.000 reais Vendido Lote número 39 Renault Logan 14.15 Empregão Ah, no prego Joafrã De Campo Grande Mato Grosso do Sul Mandando 14.000 14.000 reais, é oferta Por enquanto, 14 E ainda mais 14.000 reais, eu tenho Por enquanto, é o lote Número 39 Logan 14.15 Tá com o câmbio Danificado Olha aí, ó 14.2 4 e 6 Agora 14.6 E 8 14.8 Luiz Destaque De Nova Iguaçu 14.800 Eu tenho E quem nó mais 14.800 Eu tenho Por enquanto No lugar 1415 15 mil é de gravata aí no Rio Grande do Sul 15, 2 e 4 é Rio de Janeiro 15, 400 eu tenho por enquanto 15, 4 e quem dá mais? 15, 400 eu tenho por enquanto 15, 4 do Liuma 15, 400 eu tenho por enquanto no Lugan 14, 15 E 6 é da Betinha E 8 é do Link 15, 800 eu tenho por enquanto 15, 8 e quem dá mais? Do Liuma, 16 mil reais é do Mato Grosso do Sul 16 mil reais Do Liuma, 16 mil reais 16 mil reais eu tenho por enquanto 16 mil 16 eu tenho por enquanto no Lugan 16 eu tenho E vou acolher como lance condicional do Liuma 16 mil reais eu tenho por enquanto 16 mil oferta E se não mais é condicional Do Liuma e 16 e 200 16 e 4 16 e 4 eu tenho por enquanto 16 e 4 16 e 4 eu vou vender Autorizou o vendo Do Liuma, 16 e 4 eu tenho por enquanto 16 e 4 oferta E se não mais eu vou vender Do Liuma e 2 e 6 Do Liuma, 16 e 6 eu tenho do Mato Grosso do Sul 16 e 6 eu tenho e vou vender Do Liuma e 2 é o Joafran 16 mil e 600 reais Vendido Vendido Lote número 43 14 e 600 eu tenho e oito 14 e 815 mil 15 mil reais eu tenho de oferta 15 e 15 e oferta por enquanto Não mais 15 e 2 e 4 15 e 6 e 8 15 e 8 e 16 mil 16 eu tenho de oferta Não mais 16 eu tenho Amar oferta por enquanto 16 e 200 eu tenho 16 e 2 Oferta 16 mil e 400 16 e 4 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 16 e 4 eu tenho de oferta E 6 16 e 600 eu tenho Quem não mais 16 e 8 16 e 8 eu tenho 17 mil 17 mil reais eu tenho de oferta Não mais 17 e por enquanto Amar oferta É o lote 43 Uno Vivaça 1.0156 Está sem o airbag do volante Sistema de airbag danificado Sem o airbag do volante 17 mil e 400 Por enquanto Amar oferta Não mais 17 e 4 eu tenho E 6 17 e 6 e 8 17 e 8 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 17 mil e 800 Por enquanto Amar oferta E se não mais Eu vou vender Doli uma 18 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Doli uma 18 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Doli duas E 18 mil reais Amar oferta É venda Lote número Tchau 52 Sandero 11 e 12 Tem 450 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Sistema de escapamento De gases Está danificado E faltando peças Eu tenho uma oferta De 12 mil e 200 reais Eu tenho Quem dá mais 12 e 2 É do F Souza 12 mil e 200 Eu tenho por enquanto 12 e 2 12 e 200 Eu tenho Sandero 11 e 12 Empregão 12 e 200 Eu tenho por enquanto De São Gonçalo Do Rio de Janeiro Quem dá mais 12 mil e 200 reais É oferta por enquanto 12 e 2 E estou pegando Lance Contional E 4 e 6 agora 12 e 600 Eu tenho de Sorocaba 12 e 600 Aguardem o Roberto Mauro Em Sorocaba Hoje 12 e 8 Sem condições físicas Psicológicas E etc e tal 12 e 800 Eu tenho por enquanto 12 e 8 Eu tenho no Sandero 13 mil 13 e 13 mil 13 e 13 mil Pequeno Machado De São Paulo Ah pensei que eu estava Pequena monta Não Eu estou grande monta Hoje Você está quase Uma sucata Nossa senhora Ai 13 e 2 e 4 13 e 4 Eu tenho no Sandero 11 e 12 13 e 4 Eu tenho 13 e 4 Será que ele come castanho Esse ano 13 e 4 E quem dá mais E 6 Quem é ela 13 e 3 Nem o que 13 e 3 Tem coisa que a gente Fala uma vez só Ah então tá bom Tigrão Preto De São Paulo Mandando 13 e 600 13 e 6 e 8 Agora do Lucas 13 e 8 É de Sorocaba 13 e 8 Ainda condicional Dole uma 13 e 8 Eu tenho no Sandero 11 e 12 E se não mais É condicional Dole duas E 13 mil E oitocentos reais A maior oferta É condicional Lote número 74 Dodge Journey RT 10 10 Só um minutinho A Dodge O que que ela é? Journey RT 10 10 Ah seu Manel Journey RT 10 10 Eu vou dar uma passada aí Viu seu Manel No Natal Vou encerrar uma ceia aí Seu E não vai tocar a ideia Porque É só o senhor Dando uma cintada No menino É Pra virar menino Porque tá pedida Sexta-feira Estaremos aí Tá pedida Menino É pedida Jordan RT 10 É menino É menino É menino Olha a propaganda Ganosa Motor de arranque Tá danificado Cabeçote danificado Corrente do comando Danificada Sistema de airbags Danificado Para-brisa danificado É uma Jordan RT 10 10 É empregão É o peruca de Sobermond Desmandando 14 8 14 8 Vou usar Logo logo Em breve Aguardem 14 12 2 E 4 14 400 Eu tenho De Atibaia 14 400 Eu tenho Por enquanto 14 E Quem dá Mais Atibaia Número 74 Dodge Journey RT 10 10 É de Agulhos 14 14 6 Eu tenho 14 600 É oferta Por enquanto 14 6 E Quem dá Mais 14 1600 Eu tenho Por enquanto 14 6 E Tô pegando Condicional Do Liuma 14 600 Eu tenho Por enquanto 14 6 Oferta 8 14 8 Eu vou acolher Como condicional Do Liuma 14 8 Sante 15 15 15 15 Do Liuma 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 15 200 Eu tenho Por enquanto 15 2 Oferta 15 2 4 15 400 Do Liuma 15 400 Eu tenho Por enquanto 15 4 Oferta 15 4 Ainda Condicional Do Liuma E 15 1.400 A maior Oferta É Condicional Lote 81 Na tela Gol Selly 15 15 Leilão Tá Na tela E na Passarela Tá Aí 22 R$ Oferta Quem dá Mais 22 Eu tenho Ámara Oferta Por enquanto Não mais 22 R$ Eu tenho Oferta 22 Oferta Por enquanto E 500 22 De 500 Eu tenho 4 Porteira As rodinhas Que chique Meu Ó O louco As rodinhas Bacana E essa cor E essa cor É bonita Com essas rodinhas Ficou legal 22 15 15 15 Em Leilão 4 Porteira 23 500 Eu tenho Ámara Oferta Por enquanto Não mais 23 De 500 24 25 25 É uma Oferta Por enquanto Não mais 25 Mil Reais Eu tenho E se não Mais Estou pegando O condicional Dole uma 25 Mil Reais Eu tenho A maior Oferta Por enquanto E 500 25 E 500 Eu tenho É uma Oferta E se não Mais Estou pegando O condicional Dole uma 25 Mil E 500 Eu tenho De oferta E se não Mais Estou pegando O condicional Pode vender Vou vender 25 500 Eu tenho Vou vender Dole uma 25 Mil E 500 Dole uma 25 Mil E 500 Eu tenho De oferta E se não Mais Eu vou Vender Dole duas E 26 Mil Eu tenho Vou vender Dole uma 26 Mil Reais Oferta E se não Mais Eu vou Vender Dole duas E 500 Dole 26 De 500 Dole uma 26 De 500 Eu tenho E se não Mais Eu vou Vender Dole duas E 26 Mil E 500 Reais É venda Dole uma Dole uma Dole uma E tudo bem, tudo bem.